Música Projeção do agronegócio mostra que o Brasil pode se tornar o maior fornecedor de alimentos do mundo até 2021. E nos próximos 10 anos, só a produção de grãos deve chegar a 180 milhões de toneladas. Começam amanhã as inscrições para o sistema de seleção unificada, o SISO. E veja também. No Dia Mundial do Doador de Sangue, o governo lança campanha nacional de incentivo à doação. A nossa portaria hoje reforça as medidas de proteção. A Anvisa discute eficácia e segurança de inibidores de apetite. No Brasil, a expectativa de muitos pesquisadores e cientistas é de que esses medicamentos também sejam proibidos. Na luta contra o desarmamento, o Sistema Nacional de Armas é mais um aliado no combate ao crime organizado. Os postos de recolhimento das armas estão nas unidades da Polícia Federal de todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. No Dia Mundial de Doação de Sangue, o governo lança a campanha nacional para incentivar doadores. A partir de agora, novas regras passam a valer em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 4 milhões de doadores até o fim do ano que vem. Jovens entre 16 e 17 anos, autorizados pelos pais ou responsáveis, e pessoas com até 68 anos, também podem doar sangue. Além disso, o governo melhorou a triagem dos candidatos. A orientação sexual não deve ser usada como critério para a seleção de doadores. Com a mudança, a previsão é que mais de 14 milhões de brasileiros sejam incentivados ao gesto de solidariedade, doar. A nossa portaria hoje reforça as medidas de proteção, primeiro a quem vai doar, de não ter discriminação, de ser bem tratado, do acolhimento, estabelece regras de acolhimento dentro dos hemocentros, estabelece um programa de controle de qualidade nos hemocentros, reforça a proteção para quem vai receber o sangue. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu exemplo. Foi doador para a campanha lançada nesta terça-feira em Brasília. A meta é ultrapassar 400 mil voluntários, chegando a 4 milhões de pessoas até 2012. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reuniu hoje cientistas, pesquisadores e especialistas das áreas de saúde e fármacos, em discussão a eficácia e a segurança de medicamentos que inibem o apetite e levam ao emagrecimento. São quatro os inibidores de apetite, sibutramina, femproporex, anfepramona e mazindol. Segundo a Anvisa, a eficácia desses medicamentos que ajudam a emagrecer é baixa e eles ainda têm efeitos negativos. A sibutramina, por exemplo, pode levar os pacientes ao infarto. Os outros três produtos causam dependência e doenças psíquicas, como a esquizofrenia, podendo, em casos extremos, levar os pacientes ao suicídio. Essa perda adicional de peso não se traduz em um benefício para a saúde do paciente, que seria o objetivo esperado do tratamento da obesidade. Nos países da Europa, os inibidores de apetite foram retirados do mercado na década de 90. Já nos Estados Unidos, o último a sair de circulação foi a sibutramina, há pouco mais de um ano. E no Brasil, a expectativa de muitos pesquisadores e cientistas é de que esses medicamentos também sejam proibidos, já que há comprovações de que os inibidores de apetite não ajudam no emagrecimento. Embora entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação Médica Brasileira sejam contra a proibição, já que alguns pacientes não conseguem perder peso sem os remédios, os especialistas concordam que o uso indiscriminado dos medicamentos é prejudicial. No final das discussões, um relatório foi encaminhado à diretoria colegiada da Anvisa, que vai avaliar o documento e decidir se proíbe ou não a venda de inibidores de apetite. Na medida em que a eficácia desse medicamento não está relacionada à perda de peso só por uma questão estética, mas ela está relacionada à melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde desse paciente, os riscos que hoje estão apresentados, eles superam esse benefício, porque a utilização desses medicamentos, ao invés de proteger o paciente, apresentam riscos que podem agravar ainda mais esses riscos. E até o fim do mês, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Anvisa promovem uma série de capacitações para profissionais de laboratórios de fármacos e medicamentos. A ideia é melhorar a qualidade nas unidades que integram a rede de laboratórios colaboradores da farmacopéia brasileira. Esse curso para capacitação de profissionais de laboratórios de fármacos e medicamentos já começou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Está ocorrendo no Rio de Janeiro e vai ocorrer ainda em Porto Alegre e em Recife. E é sobre isso que eu converso agora com Silvânia Matos, especialista em regulação de vigilância sanitária da Anvisa. O objetivo qual que é? O objetivo é a capacitação dos profissionais relacionados em laboratórios da universidade parceira com a Anvisa, junto com a farmacopéia brasileira, e dar uma reciclagem sobre o sistema de gestão da qualidade, identificação de pontos de melhoria, e apontar também ações que podem ser implementadas. A gente utiliza, se baseia numa norma de gestão da qualidade que é internacional, para os laboratórios, e isso aproxima o país com o padrão que é desenvolvido em todo o mundo. Todos os laboratórios de universidades que já colaboravam com a farmacopéia brasileira, automaticamente já foram incorporados à Relaf. Por que é importante a existência de uma rede como essa? Aqui com a Relaf, as regras, as diretrizes, vão ser todos uniformes. A farmacopéia brasileira vai se basear em uma rede mais estruturada, mais coesa e mais uniforme. E com isso a gente vai ter um nível de qualidade e de confiabilidade bastante uniforme, homogêneo, em todos os colaboradores. Quase um milhão de agricultores vão ser atendidos pelo programa Garantia Safra, na produção 2011 e 2012, que começa no mês que vem. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Para o agricultor familiar acessar os recursos do programa Garantia Safra, tem que ser comprovado por meio de um laudo técnico, que ele perdeu 50% da sua produção por conta do excesso de chuvas ou da estiagem. Quem vai dar mais detalhes sobre como funciona o programa Garantia Safra é o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, secretário. Qual que é o valor do seguro para a safra 2011 e 2012, que começa a ser plantada em partes do país a partir do mês que vem? Boa noite, Paulo. O valor que nós estamos ampliando esse ano, o benefício, ele é de 680. Para o agricultor ter acesso ao Garantia Safra, ele precisa aderir antes do plantio. Para isso, o agricultor paga 1%, apenas R$ 6,80. E o programa também é compartilhado e o resto do recurso é pago pela Prefeitura, pelo Governo Municipal, pelo Estado e pelo Governo Federal. Isso é importante. Qual que é o perfil de renda do agricultor familiar para ele poder acessar os recursos do programa? Quem tem direito a participar do programa do Garantia Safra são todas as famílias, são todos os agricultores familiares que estão no semiárido do Nordeste Brasileiro, que têm um renda familiar até um salário e meio por mês e que produzam culturas de características da agricultura familiar, como feijão, mandioca, milho e outras culturas da agricultura familiar. Agora, além desse laudo técnico, o que o agricultor familiar precisa fazer para acessar esses recursos? Ele deve recorrer a quem? É muito importante que todos os agricultores e as agricultoras façam a sua adesão antes do plantio. Isso é muito importante. Como é um seguro, então o agricultor tem que aderir antes do plantio para ter direito a esse benefício se acontecer alguma perda. Ele tem que ir ou no sindicato, ou na Prefeitura, ou em alguma outra entidade, como a Emater, de assistência técnica, fazer a sua declaração de aptidão ao Pronaf e, com isso, ele vai estar apto a participar e se inscrever e aderir no programa. Agora, a gente pode dizer que o Seguro Safra acaba viabilizando a produtividade em locais muito secos, muito secos, áridos, como, por exemplo, o semiárido brasileiro? Sim, o programa é muito importante. Neste ano, nós vamos ter mais de 940 mil famílias que vão poder participar desse programa. Ele tem uma característica especial, ele é específico para o semiárido brasileiro e ele chega num momento onde o agricultor tem mais dificuldade, é um momento que o agricultor tem perda e ele viabiliza, estabiliza a renda da agricultura familiar, principalmente nesse período que acontece algum problema climático. Então, ele é um programa muito bom para o agricultor, é um programa muito bom para o município e é um programa bastante bom para o nosso país, porque prepara essas famílias que, infelizmente, a gente ainda tem o tema da estiagem, às vezes até de excesso hídrico no Nordeste, então esse é um programa bastante vantajoso e bastante positivo para a nossa agricultura. O volume de recursos total que vocês estão separando para o programa Garantir a Safra, para a Safra 2011-2012, é qual? Nós temos 130 milhões de recursos do governo federal para ajudar na adesão, então o agricultor paga 1% apenas e nós temos 130 milhões para complementar o que o agricultor vai pagar, o governo federal paga 20%, o que dá 130 milhões, mas nós também temos um fundo, que é justamente o fundo que vai pagar o benefício quando ocorrerem esses problemas climáticos. No ano passado, nós colocamos mais de 250 milhões nesse fundo, então o governo federal entra ajudando o agricultor a fazer adesão, pagando as cotas e também aportando recurso ao fundo quando isso é necessário, principalmente quando acontecem esses efeitos climáticos. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E a produção de alimentos no Brasil está em forte crescimento.